Fala aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco MacGyver Esse é o canal Aquarismo em Foto Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui Uma receita de bunker caseiro Que eu já uso há algum tempo Alguns amigos usam A indicação aí do Ciclídeos Africano SP no Facebook E é... Total, acessível pra todos aí, tá? Vou mostrar os três ingredientes que vão Proporções iguais, tá? E vocês tem muito a agregar com isso, tá bom? Então, focado em ciclídeo Africano Os ciclídeos do lago Malawi Então vou passar pra vocês aí A proporção aí de cada ingrediente, tá? Esses ingredientes eu adquiro em casa De produtos naturais, tá bom? É... e eu faço a mistura E assim obtenho bons resultados Então vou passar pra vocês, tá bom? E... usem com bastante coerência aí no seu sistema Por que que eu tô dizendo isso? Eu vou passar a quantidade a ser usada no sistema Começando do zero Então, quer dizer, você tem que ver os parâmetros antes E adicionar depois Se você colocar a quantidade Que eu vou falar aqui Que é... Pra cada 30 litros d'água Uma... Uma colher de sopa E você colocar pra quantidade de 30 litros De 30 em 30 litros do seu aquário Que você vai passar da conta Certo? Então... É... Fica atento aí na forma de usar Tá bom? Faz a medição anterior E vai adicionando aos poucos E depois você só faz a reposição nas TPAs Tá bom? Então... Importante é essa informação aí Já vou mostrar pra vocês aí Pra nós ganhar tempo Beleza? Beleza pessoal Acabei de chegar da casa de produtos naturais Tá aqui os 3 ingredientes do nosso buffer Dá pra fazer 900 gramas de buffer Tá? Então vamos fazer as contas aí Primeiro ingrediente Sal amargo Que é o... Sulfato de magnésio Né? Sal amargo 300 gramas Tá? 6 reais Segundo ingrediente Bicarbonato de sódio 4,50 Já vai dando aí 10,50 E o terceiro Sal marinho Que é rico Encarbonato de cálcio E também possui sódio Então ele vai ter uma função muito bacana aí no sistema Fora outros oligoelementos encontrados na água É... Do mar, né? Que você vai adicionar no seu sistema aí Vai permitir aí uma... Uma boa... Uma boa... Um bom desenvolvimento aí nos peixes, né? Então aqui, ó... Mais 1,20 Tá vendo? Então lá 6 com 4,50 9,50 10,70 Se eu tiver errado aí Me corrijam Mas você vai fazer um buffer Por esse valor Sai muito barato, né? Pega um pote aí De tampa de rosca Que vede bem Pra não umedecer Certo? Você vai misturar os três juntos E vai adicionar Uma colher de sopa A cada 30 litros No aquário, tá? Caso você esteja começando O aquário do zero Tá bom? Agora se você já tem Já usou algum tipo de buffer Você vai adicionar aos poucos Até chegar no ideal Ou se não Você só põe na TPA Você vai pôr 30 litros Vai trocar 30 litros de água Você sabe que vai pôr uma colher de sopa Do produto do buffer misturado já Se vai pôr 300 litros De TPA Você vai colocar aí É... 10 colheres, né? De sopa Então, a receita é essa Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe aí esse vídeo aí Receita de buffer caseiro Aí Tenha sempre teste de GH, KH E de PH, tá? Porque o bicarbonato de sódio Ele vai subir o PH, certo? O sal amargo E o sal marinho Vai subir o GH E também vai auxiliar aí Pra tamponar O PH, o KH do aquário Então você precisa ter os testes Pra ir adicionando E aferindo as medições Aí os parâmetros, tá? E aí Nas TPAs Você pode aplicar Uma colher de sopa A cada 30 litros de água E assim você vai ter O seu sistema saudável Faz a medição Do quanto você tira do aquário Pra fazer a reposição Exatamente igual Ao que você tira E aí você vai ter sucesso Tá bom? Então Tchau, tchau pessoal Um bom final de semana Pra quem é final de semana Hoje Quem assistiu É final de semana Depois é É meio de semana Domingo É segunda É a noite Então Tchau, tchau aí Pra todos Tchau